Autoridades, sejam bem-vindos mais uma semana ao segmento do meu canal Real USA. E nesse segmento eu quero trazer informações úteis para que você faça bons investimentos imobiliários aqui nos Estados Unidos. E hoje eu quero falar sobre financiamento de imóveis. Apesar de muita gente não saber disso, é normal fazer a compra de imóveis aqui nos Estados Unidos por estrangeiros utilizando financiamento bancário. Em alguns momentos é verdade falar até que é mais fácil pegar um financiamento bancário sendo estrangeiro do que próprio local, investidor local ou investidor americano. Por quê? Primeiro, a taxa de inadimplência do estrangeiro é menor do que do investidor local e as leis são mais rigorosas para o investidor estrangeiro. Então, como é muito mais fácil para o banco retomar esse imóvel, o risco acaba sendo menor. Além disso, depois da crise imobiliária que aconteceu em 2007 até 2009, enrijeceu-se muito os critérios para conceder empréstimo para investidores estrangeiros. Naquela época se emprestava até 120% do valor do imóvel sem dar entrada, pagando apenas juros durante cinco anos e com taxa fixa, desculpa, com taxa variável. Então, as pessoas se aproveitaram demais daquele momento. Então, o cara vinha para cá, comprava três, quatro imóveis, não dava entrada em nenhum deles, pegava mais dinheiro do que o imóvel de fato valia, botava esses imóveis para alugar e ficava, pagava os juros através do aluguel que ele recebia. A crise veio, todo mundo sabe o que aconteceu, não precisa repetir. Todo mundo sabe que houve um problema muito forte aqui nos Estados Unidos e de lá para cá isso mudou. Hoje, os bancos estão concedendo para investidores estrangeiros financiamento de até 65% do valor do imóvel. Então, eles exigem que o investidor estrangeiro faça um depósito inicial, ou seja, pague inicialmente cerca de 35% do valor do imóvel. Além disso, muitos bancos também exigem que o investidor deixe depositado numa conta de garantia, numa escrow account, como eu falei no vídeo da semana passada. Quem não viu, pode ver no link e ver o que é o escrow agent e o escrow account de até 12 meses correspondente a parcelas. Então, tem uma garantia de que 12 meses já estão pagos. E o processo, em geral, ele é muito simples. O banco aqui nos Estados Unidos, ele vai fazer uma avaliação do crédito com base nas declarações de imposto de renda dessa pessoa, desse investidor, do seu país de origem, seja ele do Brasil, seja da Argentina, da Europa, da onde for. Logicamente, esses bancos já têm esse costume, já conhecem as declarações e sabem o que deve e o que não deve olhar. Ponto muito importante que isso diferencia bastante do Brasil. Aqui nos Estados Unidos, principalmente para o estrangeiro, é muito mais importante a geração de caixa, a geração de receita, a geração de rendimentos que a pessoa tem anualmente do que o patrimônio que ela tem. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa não tem nenhum patrimônio no Brasil, zero, mas vamos supor que ela gere de caixa em 100 mil dólares por ano, 200 mil dólares por ano de receita através de dividendos, através de salários, através, seja lá do que for, as fontes de renda dessa pessoa. É mais fácil essa pessoa sem patrimônio, mas com a geração de renda, conseguir um empréstimo do que o contrário. Uma pessoa que não tem emprego, uma pessoa que não trabalha e que herdou um patrimônio alto. Porque o banco vai olhar o quê? Eu quero saber a capacidade de pagamento dessa pessoa. O rendimento que ela recebe é suficiente para ela pagar as parcelas desse empréstimo, parcela contendo juros, principal, seguro da propriedade, e também os impostos, os próprios ITEX ou o IPTU. Então, basicamente, ele tem que apresentar a declaração de imposto de renda dos últimos três anos e, normalmente, eles pedem extrato das contas corrente ou conta investimento dos últimos 12 meses ou 6 meses, dependendo do banco. Nos Estados Unidos, existem, basicamente, dois tipos de emprestadores de recurso. O banco tradicional, que é, inclusive, o Banco do Brasil Américas aqui, o Morgan Stanley, o Wells Fargo, o Bank of America, enfim, depende de onde o cliente tiver o seu relacionamento. E existem também os private lenders, que não são bancos, mas são, de uma certa forma, instituições financeiras regulamentadas que emprestam recursos para essas pessoas, para investidores, principalmente estrangeiros, que não têm, por algum motivo, acesso ao sistema financeiro tradicional. Diferença entre cada um deles. O banco é mais burocrático, mais exigente, porém a taxa é menor. A gente comprou uma casa aqui para fazer um projeto em Hollywood, então a gente fez um mortgage tradicional para a compra dessa casa, porque, na verdade, era uma casa que já existia em cima de um terreno. E a taxa de juros que foi paga nessa casa foi de 4,15%, já incluindo todos os custos, taxa efetiva total mesmo. A taxa do empréstimo era 3,95%, com todos os outros custos, isso foi para 4,15%. Da mesma forma, a gente também já pegou um empréstimo aqui, para uma operação mais rápida, que não passou por toda aquela exigência do banco, todo aquele crivo com private lender, onde a gente pagou 11%. Aí você vai perguntar, Daniel, mas 11%? Sim, valeu a pena, porque foi uma operação rápida que a gente precisava de um dinheiro rápido e não ficou com esse dinheiro há muito tempo emprestado. Então, às vezes, vale a pena eliminar a burocracia do banco, que às vezes pode demorar até 60 dias ou até 90 dias para ele conceder esse empréstimo e pegar com esses private lenders que te emprestam uma taxa mais cara, porém, eles acabam fazendo isso mais rápido. E há um terceiro tipo de ator aqui no mercado financeiro para esse tipo de negócio, que são os mortgage brokers, que eles são, na verdade, corretores de financiamentos. Assim como no Brasil também existem os correspondentes bancários. Então, são pessoas que se credenciam, são empresas que se credenciam perante diversos bancos e quando uma pessoa quer comprar um imóvel, seja ele um terreno, seja ele uma casa, seja ele um apartamento, seja esse imóvel o que for, esse mortgage broker vai pegar o histórico, os dados financeiros do comprador e vai fazer a análise e distribuir naqueles bancos que ele acredita que esse comprador tenha melhores chances de se qualificar e também vai brigar para ter uma melhor taxa de juros. Logicamente, esse trabalho não é de graça. O mortgage broker normalmente cobra de um a três pontos pelo serviço que ele vai fazer. Então, às vezes, ele facilita tanto o trabalho, ele diminui tanto a taxa de juros, que vale a pena, sim, pagar essa comissão para ele, esses pontos que vão ser cobrados no dia do closing para fazer esse financiamento. Então, seja através de banco, seja através de private lenders, ou seja através de mortgage broker, qualquer investidor estrangeiro pode adquirir um imóvel aqui nos Estados Unidos através do financiamento bancário desde que, logicamente, ele se enquadre dentro dos parâmetros das instituições financeiras às quais ele recorrer. Então, por hoje, em termos de financiamento bancário, é isso. Obrigado para todas as pessoas que estão assistindo o nosso canal. Se você quer ver algum assunto específico, por favor, comente abaixo, deixe a sua opinião, me diga o que você quer saber sobre investimento aqui nos Estados Unidos, que a gente vai procurar fazer um vídeo explicando o máximo possível para você. Muito obrigado mais uma vez e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto